O combate à AIDS no coração do Carnaval Carioca. Hoje, no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Arthur Quioro, reforçou a campanha de Carnaval 2015, que este ano tem como foco o uso da camisinha, o teste de HIV e o tratamento imediato. A campanha de prevenção à AIDS do Carnaval 2015 foi divulgada no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, na quadra da Escola de Samba da Mangueira. As ações foram baseadas numa pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde em janeiro, que mostrou que quase metade dos brasileiros não utilizou preservativo nas relações sexuais com parceiros casuais no último ano. A campanha incentiva três ações combinadas, o uso da camisinha, o teste de HIV e o tratamento imediato, caso o resultado seja positivo. Nesses últimos 30 anos, a nossa estratégia foi fundamentalmente baseada em conclamar as pessoas para usarem a camisinha. A partir de agora, além de reforçar o uso da camisinha, a nossa estratégia estimula a realização do teste regular contra o HIV para poder identificar o mais precocemente possível e diferente do que acontecia antes. Agora, quando a gente identifica alguém que vive com HIV, a gente oferece imediatamente o tratamento, porque se essa carga de vírus ficar indetectável, ela interrompe a cadeia de transmissão. Com a hashtag PartiuTeste, uma espécie de palavra-chave utilizada na internet para pesquisar mensagens com o mesmo assunto, a ideia da campanha é que a mensagem continue sendo publicada ao longo do ano pelos internautas. Mas o alerta não parou por aí. Para falar ao público jovem, o Ministério da Saúde utilizou uma estratégia inédita. Ele criou cinco personagens, os principais aplicativos de encontro utilizados pelos brasileiros, desses que podem ser acessados pelo celular para conhecer pessoas que estão próximas na região. Os personagens eram pessoas atraentes que diziam gostar de fazer sexo sem preservativo. Quem interagiu com esses perfis recebeu uma mensagem eletrônica alertando para o risco de contrair doenças e lembrando da importância de se fazer o teste do HIV. Particularmente os jovens de hoje não têm mais a mesma visão da dramaticidade que foi a infecção por HIV e a epidemia de AIDS entre a população. Não viu os seus heróis, as suas personalidades públicas morrerem de AIDS e são beneficiários do tratamento. Ao mesmo tempo, além de já não terem mais a mesma dimensão, adotam hoje hábitos muito mais liberais do ponto de vista do número de parceiros sexuais. Portanto, nós não podemos desconhecer essa realidade. Diante da câmera, os jovens afirmam que fazem sim o teste do HIV com frequência, mas revelam que a preocupação com o preservativo não está sempre presente. Acho que está usando muito pouco. Acho que só quando a pessoa, já surgiu alguma coisa, alguma doença antes que ela fica preocupada com isso. Acho que as pessoas de menos idade que estão entrando aí no caminho de achar que o HIV já acabou ou não existe mais esse tipo de risco, né? Eu acredito que seja isso.